Como a promessa que está se cumprindo na cidade de Londrina, há de criar áreas para a atração de indústrias na nossa cidade. A Prefeitura está investindo na chamada cidade industrial. O terreno que fica na zona norte de Londrina está recebendo obras de infraestrutura e será vendido com preços baixos e prazo longo de financiamento. O objetivo é tornar cada vez mais atrativo para as indústrias se instalarem na nossa cidade, gerando renda, empregos e gerando economia. Nós conversamos com Marcelo Canhada, que é secretário do Planejamento do município. O sonho de Londrina pode estar se tornando realidade. A cidade industrial está com profissionais trabalhando e trabalhando a todo vapor no local. foi uma construção que os senhores iniciaram já há algum tempo, não é? Há algum tempo, uma obra importantíssima para o desenvolvimento de Londrina. Talvez ela vá simbolizar toda essa transformação que Londrina tem vivido nos últimos anos. Hoje muitas empresas querem vir para cá e não tem condição, às vezes, de ter um terreno, não ter um local adequado para poder receber essas empresas. Então a cidade industrial é um marco na história de Londrina. Nós tivemos algumas dificuldades, mas hoje a obra está transcorrendo de forma normal e a gente espera até a metade do próximo ano entregar essa obra, que talvez seja a mais importante da cidade nos últimos anos. Como é que vai ser repassado esse terreno para o empresário? Tem um grupo já da sociedade civil, junto com a CODEL, discutindo qual vai ser a forma de fazer isso. Certamente vai ser subsidiado uma parte, vai ser facilitado. Nós não vamos entregar de graça. O empresário vai ter que pagar, mas ele vai pagar um preço menor do que o de mercado, provavelmente, e vai ter prazo para poder fazer esse investimento. O cara vai comprar, mas vai comprar a longo prazo e com preço menor. A expectativa é essa. E o local é um condomínio fechado. Camargo, só de muro, se eu não me engano, são 3,5 km de cerca. Palito, vai ter todas as condições lá das indústrias se instalarem. Segurança. Com segurança, com conforto para os funcionários, linha de ônibus. Nós já estamos pensando em toda essa infraestrutura. E a ideia agora, nós vamos começar a obra daqui a uns dias, de duplicar o Saúl e o Quinde um quilômetro. E nós temos o projeto já pronto, estamos captando recursos para poder chegar até em Cambé e passando em frente a essa cidade industrial. Tudo duplicado, iluminado, com todas as condições. Que tipo de indústria vai poder ser instalada? São vários tipos de indústria. Não vai ser possível indústria altamente poluente. Siderurgia, uma coisa de combustível, porque nós temos ali o córrego Jacutinga, que é manancial de abastecimento da cidade de Biporã. Então, nós estamos tomando todo o cuidado com a questão do esgoto, da questão da drenagem, para que o rio não receba nenhum tipo de poluente. Então, vai ser um condomínio autossustentável, moderno, iguais aos que tem no país do primeiro mundo.